E aí, amigos? É, aqui de volta nós três, três de novo, nós três mais uma vez. Hoje vamos falar do quê? Tatuagem. Algo que nós três temos. Ai, mas você não faz um mistério. Nossa, mas tava o nome do vídeo. Vamos abrir de novo. A gente vai falar sobre... O que a gente vai falar hoje? O que será? Peraí, um, dois, três e... Tatuagem! Oh, my God! Nossa, eu me senti a Mônica Magalí e o Cascão aqui agora. Vamos falar sobre tatuagens. As duas têm tatuagens recentes aqui. Eu, inclusive, por incrível que pareça, só a única que não tem uma tatuagem recente no momento. Então, menina. Então, vamos tá mostrando essas tatuagens recentes. Essa daqui eu fiz, tá até se cascando aqui, ó. Pode dar um zoom pra vocês verem que ela tá bem feia. Sem hidratação. É, bem feia. Mas eu passo pomada todo dia. Aí tem essa aqui também no dedo que é nova. Ah, peraí. Uh! Tadê! 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 O que é? Oh, my God! É um arame farpado. Que foi inspiração e em homenagem ao Post Maloney. E um trezinho aqui no dedo. Maravilhoso. Maravilhoso. A data que eu conheci o meu namorado. Mentira, meu aniversário! É aniversário da Gabriela, gente. É dela? É aniversário dela, dia 3 de janeiro. Esse daqui eu fiz até por causa da Gabi, a gente fez uma viagem. A gente foi pra punta e tudo que a gente falava era, tá tudo bem. Pro garçom, pro cara do hotel, todo mundo. Gente, todas as pessoas que vinham falar com a gente, a gente ficava, ah, tá tudo bem. Daí a gente meio que levou essa, a Gabi já tem, só que é a inglesa dela. Daí eu falei, vou tatuar porque sempre tá tudo bem, né? E aí fiz essa daqui que não tem significado nenhum, meio que uma mandala. Essa daqui, gente, depois eu falo. Meu cu, não foi não. Foi ela e minha mãe que fizeram juntas no meu tatuador. Foi a minha primeira tatuagem. Não, mas eu tava junto. Foi minha homenagem, esse coraçãozinho, eu tenho vários desses coraçõezinhos. Não, foi essa, tinha um lobby. Aí a Gabriela ficou assim pra mim, não vai, vai fazer um coração sim. Você vai fazer, eu vou fazer um coração. Eu falei, não Gabriela, tá bom, só assim. Ela foi, desenhou o coração e ele tatuou o coração que nem era pra ter o coração, mas... Tá reclamando. Tá reclamando, tá renegando a tatuagem. É, você viu que ela tá renegando? Vocês estão vendo que eu sou obrigada a passar. E novas, novas, novas são essas. Vocês têm tatuos escondidos nas aulas íntimas? Qual você tem? Não tem tatuos escondidos, todas as minhas são visíveis. Ela tem um nome aqui ó, na testa da periquita. Ah, tem um, Deus. Tem Deus na testa da periquita? Óbvio, Deus é tudo pra mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entendeu? Ela tem isso aqui, tatuada na periquita e ninguém sabe. Então, eu, cara, minha nova. Minha nova é essa cobra aqui. Que pra mim significa renascimento. Eu sou uma cobra. Troca de pele, afins. E aí, em homenagem a Gabi. Resolvi me reciclar, me renovar, mudar meus ares. É. Jogar pra trás. É, isso. Jogar fora do lixo. Eu entendi. E aí, eu fiz essas duas juntas. Essa aqui eu já tinha, mas é um ET. E eu fiz essa aqui que é em homenagem aos coqueirinhos da Califórnia. E as do pescoço. São as antiguinhas, mas são as últimas. Não tem história. Eu... É isso aí, né? Não tem nenhuma nova. A sua nova, a última foi a do rosto. Que muita gente acha que é um... Ah, é. Um rímel. Que é um rímel borrado. A galera veio me borrar. E aí, eu fico... Minha tatuagem. E a que eu mais gosto é a do João. Todos vocês, com certeza, já sabem. Muito bonita. É alguma que vocês sabem? Me arrepender. Me arrepender mesmo. Não me arrependi de nenhuma. Mas, tipo, óbvio que hoje em dia eu não faria, sei lá... Essa caveira aqui. Não faria hoje em dia. Mas não me arrependo. Tá aqui, linda, maravilhosa. Linda, não. Tá aqui. Mas tá aqui. Vocês têm vontade de fazer mais? Muitas? Eu, por enquanto, não. Às vezes me dá louca. Eu vou, Marco, aí... Ah, o que você vai fazer, Gabi? Não sei. E aí, a gente fica pensando, ah, quero fazer isso. Daí, faz na hora, mas não planejo, não. Eu acho que as únicas que eu tinha planejado foram essas que eu fiz. Mas não tem nenhuma em mente. Você se arrepende de ter feito muitas assim? Ou você fez assim? Não. Gosto assim. No vídeo que eu fiz, que eu tirei tudo, gente. Foi horrível me ver no espelho. Parece... Nossa, que exagerada. Mas não. Foi tipo... Credo. Sem graça. Quem é essa? Tosca. Mas você sabe alguma já em mente? Eu quero fazer uma abelha. Porque eu sou uma rainha. Eu sou a abelha rainha. I'm the queen bee. E eu pego o pollen dessa florzinha e levo pra aquela florzinha. Oh, meu Deus. E, gente, antes de fazer, procurem em lugares limpos que alguém já fez, que você conheça, que tem indicação, blá, blá, blá. Todo aquele papo de mãe, mas é real. Porque, mano, se inflamar o bagulho fica feio, fica zoado e não tem volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua tatuagem mais copiada de todas do mundo? Os coraçõezinhos. É. E eu conheço, tipo, gente... O quê? Gente conhecida. Galera, tipo, meninas do bagulho que eu vejo em evento e eu fico, mano... Eu não conheço a pessoa de campeão sem os coraçõezinhos. Ah, tô tomando cujo. Não foi? Não foi. Só eu não fui. E o meu triângulo aqui. Então é isso. Bom, gente, então é isso. Comentem aí o que vocês têm pra falar sobre tatuagem, experiências de vocês, amigos, blá, blá, blá. E não se esqueçam de ir em algum lugar higienizado que vocês conheçam, tem indicações. É, e pesquisa o talento da pessoa também. É, é boa. Não vai pelo preço, porque eu já fiz isso. É, e gente... Não é uma boa. Não é uma boa. E você vai ter o bagulho pro resto da vida. E procura um significado que seja importante pra você. Ou até se não tiver significado, o problema é seu. É, mas tenha consciência que talvez você possa se arrepender. É. A minha dica é, o que eu sempre faço, sempre quando eu penso numa tatuagem que seja grandinha ou alguma coisa do tipo, eu penso uns três meses nela. Se daqui três meses eu ainda estiver com vontade, aí eu faço. Se não, eu não faço mais. Porque eu sempre penso em umas tatuagens, aí eu enrolo, enrolo, e no mês seguinte eu já enjoei. Já não quer mais. Já não quero mais. Então é isso. Deixem seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo. É nóis. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Beijo, valeu. Beijo. Tchau. 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 Tchau.